E teve bafafá dos brabos lá em Paranaíba, Dona Mari Verda. Dona Mari Verda só fica ali no trinco, só vem. Rapaz, família vive terror na mãos de assaltantes em Paranaíba. E é salva pela polícia penal que estava no imóvel. Jean Martins. Olá, muito boa tarde, Israel. Olha, por sorte não acontece algo mais trágico com essas famílias, Israel. O fato aconteceu por volta das oito e meia da manhã de ontem. Duas casas foram invadidas por bandidos armados que fizeram as famílias reféns e ameaçaram. De acordo com a ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer à rua Ernesto Garcia Leal para atender uma ocorrência de rumo. No local, uma das vítimas, um homem de 35 anos, relatou que estava em sua residência quando bandidos armados entraram no imóvel e anunciaram o assalto. De início, os assaltantes adentraram no quintal da primeira casa, onde renderam a mulher de 45 anos e seguiram para a residência do homem de 35 anos, que ambas as casas ficam no mesmo terreno. A mulher informou que visualizou três assaltantes portando armas de fogo tipo revolta e um deles agarrou-a pelo pescoço e a conduziu até a residência ao lado. Já na casa do homem de 35 anos, o qual é policial penal, os assaltantes de imediato renderam um casal, um homem de 64 anos e um mulher de 78 anos, fazendo com que o homem de 64 anos retirasse as roupas e fosse até o banheiro e ainda ajoelhasse. Os outros dois assaltantes começaram a vasculhar, revirar a casa toda. Ambos foram até um dos quartos que estavam com a porta trancada. Começaram a chutar a porta para roubá-la. Porém, nesse quarto estava o policial penal, um homem de 35 anos descansando, o qual acordou assustado e correu para segurar a porta. Percebendo que era um assalto, efetuou três disparos em direção à porta, o que fez os assaltantes deixarem o local tomando o rumo ignorado. Foram levados do local relógios, celulares, chaves de um veículo, tênis e aproximadamente R$ 400. Relataram às vítimas que a todo momento os assaltantes eram agressivos e os ameaçavam de morte. Os assaltantes foram presos e o delegado Lúcio Fátima Barro Silva conta como foi essa prisão. Graças à união de forças, as polícias civil e militar conseguiram informações sobre a identificação desses criminosos. E após um árduo trabalho, um a um, eles foram capturados e encaminhados para a primeira delegacia de polícia de Paranaíba, onde eles estão à disposição do Poder Judiciário. Eles foram autuados em flagrante por roubo, por associação criminosa e corrupção de menores. Nós não vamos aqui tentar entrar na seara de querer calcular a pena que eles eventualmente sofrerão. Essa é uma função do Poder Judiciário. Mas acreditamos que, caso condenados, será uma pena alta, devido à concretização de vários crimes. As armas de fogo utilizadas pelos criminosos não foram localizadas. Houve a recuperação do celular e o relógio das vítimas. Tá, então você acompanhou o delegado, o Lúcio, né, falando aí a respeito dessa prisão. Inclusive, segundo informações, os bandidos tinham informações que na casa tinha um cofre cheio de ouro. Por isso que eles já chegaram pedindo joias, pedindo ouro. Eles tinham ali informação que nessa residência tinha ouro em um cofre. Hoje é só. De Paranaíba, G. Jornal da Manhã.